Estratégias para o meu filho comer sem ver TV e sem ver tablet. Essa pergunta chegou lá no direct do Instagram, Estratégias para Almoçar sem ver TV. Me dê uma dica, Téa, 3 anos. Eu entendo a Glorinha que fez essa pergunta. Eu entendo, eu realmente entendo, Glorinha, que na hora da alimentação, a gente quer tanto que nosso filho coma, que nosso filho coma saudável. E quando a gente coloca um eletrônico, essa criança se distrai e a gente consegue, ela nem percebe, né? Ela só vai engolindo, mas aí ela não vai tendo contato com a textura do alimento, com o sabor do alimento e a gente está criando uma criança que possivelmente vai ter dois problemas. Primeiro, uma dependência dos eletrônicos nesse momento e um segundo problema, uma possível restrição alimentar, porque ela só come daquele jeito e ela não está entrando em contato com as várias dimensões daquele estímulo. Então, a gente precisa muito tirar eletrônicos. Uma dica, não ligar. Quem liga somos nós. Quem depende desse recurso somos mais nós, adultos, por todas essas angústias que nos causam uma criança não comer, você ficar super desorganizada, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer controlar o nosso comportamento, né? Então, o que a gente precisa fazer? Então, a dica principal. Nunca ligar. Nunca habituar. Nunca fazer esse tipo de padrão dentro da sua casa. Por quê? Quem liga somos nós. Quem estimula isso somos nós, adultos. Criança, quando nasce, nem sabe que isso existe, né? Daí a gente se percebe aí refém desse recurso. E pra quem já está, infelizmente aí, já aconteceu, já, eu entendo, a gente faz o que é possível no dia a dia, pra quem já está com esse, com essa dependência, a dica é, quando você comer uma colherada, a mamãe liga. Então, você ir habituando a criança a fazer uma vez sem e depois todas as outras com. Porque a gente também não pode deixar essa criança sem comer. A gente não pode deixar, então fica com fome. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tá? A gente precisa agora ir tirando com, aos poucos, passo a passo, fazendo um fading out desse estímulo. Então, uma, e aí a mamãe dá. Se você precisar, faz o material visual numa folha, divide uma folha no meio, faz um risco, e coloca o desenho de uma colher, depois o desenho da televisão. Então, primeiro esse, depois esse. Não ache que existe uma solução mágica pra simplesmente a criança passar a comer tranquilamente sem televisão. Você vai precisar fazer isso passo a passo. Talvez você leve meses pra desmamar esse eletrônico dela. Dependendo do quanto ela já tá acostumada. Talvez ela tenha passado anos pra esse comportamento se instalar. Há três anos, talvez há três anos ela tenha esse hábito. Não vai ser em semanas ou em dias que você vai tirar e vai ensinar algo muito mais difícil ainda pra ela. Não vai ser em semanas. Então, você vai ter que fazer e ter muita paciência e consistência passo a passo. É regra? É um pra depois ganhar? Então, é regra, consistência. Quando isso já estiver fácil pra criança, você aumenta pra duas colheres, depois o eletrônico. Três e assim por diante. Aumentando gradualmente, sucessivamente, sempre depois que essa criança já estiver habituada tranquilamente à regra anterior. Você vai aumentando a demanda, né? Aumentando um pouquinho a dificuldade pra ela receber. E assim sucessivamente. Espero que te ajude e depois conta aqui embaixo se você tem outra dica que tenha funcionado com o seu filho em casa. Dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo grande. Tchau, tchau.